Bem-vindo à moção das poques, êêêêê! Peraí que eu vou aproximar mais três da gente. Já vou estar entre nós, porque deu uma saiducha, uma saidesca, tá? Mas ela volta já. Antes do vídeo começar… Deixa o seu… Êêêê! Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Segue a gente em todas as redes sociais. Comenta muito aqui embaixo. E ativa o zinesco, né, gente? Gente, a gente precisa dar um parecer pras pessoas, porque a gente deu aquela sumida, aquele reato que toda boyband, girlband dá no meio da Billboard Music Awards. Sim. Mas também não era um becunhado, porque a gente tava na correria, né, baby? A gente tava numa correria pra gente poder resolver bastante coisas burocráticas, que não tem como expor aqui na mansão das poques, né, baby? Porque é coisa chata, de contratos e afins, que vocês não vão gostar, gente. Gostam de gritaria e a gente louca. É verdade. Mas a gente tem que contar aqui o quê? A gente vai se mudaar! Tá louca? Esperar o áudio do iPhone voltar. Dose e pivô! Não é porque quando grita, ele tem um sistema pra pessoa que tá assistindo, não fica surda com a gente, né, amor? Ele dá uma diminuída na câmera. É isso, tipo assim… Amor, é um iPhone 12 Pro Max. Tem que aceitar, né, que tem essas tecnologias. Ah, Play, eles querem ouvir a gente gritar. Por que a gente resolveu se mudar? Gente, nós iremos se mudar porque a Bel decidiu se mudar. Então a gente achou que era propício que a gente se mudasse também. Já que a gente não precisa de uma casa tão grande. E não é tão eficiente pra gente. A gente morou um ano aqui. Foi um ano de muito aprendizado, muita coisa nova. A gente saiu de um lugar pro outro muito grande. E foi uma coisa que funcionou muito na época. Só que a gente viu que aqui, gente, é um lugar que não é tão funcional pra nossa vida. Ainda assim, tipo assim, na correira do dia a dia. Não tem uma farmácia perto, não tem um cartório, um banco, um correio. Que a gente tem que sempre estar lá. O hospital, gente, é tipo assim, 20km daqui. Se alguém passar mal, vai chegar no hospital, morreu. A gente viu que, tipo assim, a gente tem um conforto enorme com essa casa. Essa casa é muito confortável, a gente tem muita privacidade. Mas não é funcional e a gente precisa funcionar. Pra gente ir pro nosso trabalho ir pra frente, né? Sim, a gente quer evoluir. Ainda mais agora, ainda a pandemia não acabou. Mas só que de vez em quando a gente tem um compromisso. E daqui até o compromisso, sempre dá uma hora e meia, duas horas, dependendo. É tipo, é um lugar muito longe. A gente queria muito que essa casa, tipo, desse pra tirar nada aqui. Coloquei em outro lugar, mas não dá. E por isso, a gente vai se mudar. E vocês vão acompanhar tudo aí. A gente já foi visitar muita casa, por isso que tava sumida. Gravamos tudo pra vocês. Vai ter vídeo de reforma dessa casa também, né? Porque a gente precisa arrumar o que a gente pintou, né, baby? Vamos trazer esse palacete, as origens de vida. Pops, a obra. Nossa! Eu tenho a vizinha da mãe, não posso colocar pra cima, né? A sua precisa ir pra baixo, senão aparece a do céu da boca. Eu tenho vizinha embaixo, não posso abrir a mão. Porra, não dá. A minha sorte é que é lá pro fundo. O da Cleito tá ali, ó, bem tranquila. Espero que vocês acompanhem a gente nisso. Acompanhe a Biel também no canal dela, que ela tá com bastante vídeo. Agora da vida dela de casada com a Marcos. Então vamos lá acompanhar. Saudades do cachorro! Então se vocês não assistiram, vão lá assistir. Vai ser conteúdo diversificado, né? Quando der um tempinho, a gente vai pegar o Enzo, mas agora a gente tá muito na correria, a gente tá fazendo muita coisa. A gente vai ter que sequenzar ele. Que isso, Liliane? A gente vai fazer guarda compartilhada. Exatamente. Ela resolveu mudar, então a gente vai ter que compartilhar o cachorro, porque é nosso filho também. Gente, agora a gente vai falar pra vocês as datas que vai sair esses vídeos, tá? Tipo, referentes às outras casas e tudo mais. Então é o seguinte, segunda sai esse, que é hoje, no caso. É, vocês estão vendo esse hoje, 8 horas. Aí na quarta... Quarta, às 8 também. Sai a primeira casa que a gente foi visitar. Lembrando que a gente não vai falar qual vai ser a casa que a gente vai mudar. Vai ser uma surpresa, querendo ou não. Mas vocês vão estar vendo ali qual casa vai ser, entendeu? Vou imaginando também nos comentários qual a casa vai estar mais. Porém, a casa que a gente gostar vai ser a que vai ser, porque é, né, a gente que vai morar. Isso teve um momento de escolha, né? Sim. Eu ia falar, lembrei o que ia falar. O quê? Que na sexta saiu outro vídeo também. Toda segunda, quarta e sexta, 8 horas nesse canal. Ativa a notificação, né amor? Eu ia falar que vai ser a mesma loucura da outra mudança. Então acompanhem tudo. Vai ser até mais, porque a gente enfiou tanta coisa nessa casa, vocês não têm noção, gente. A mesa é enorme. Como a gente vai subindo nessa casa? Aquela mesa vai ser triste. Ah, o sofá a gente não vai levar, gente. Esse sofá já tem adeus, que ele já deu o que teve que dar. Então tem que achar muito anúncio pra eu ter que comprar outro sofá, né? Aproveitando que a gente já falou isso num vídeo, mas falar também pra eles deixarem coisas que eles saíram que a gente faça pela última vez nessa casa, né? Ai, gente. Tem algum lugar aqui, acho que 12 já viram, né? Mas pode estar por aí. Algum lugar secreto, a gente vai tentar arrumar. Mas tipo assim, a última social, a última alguma coisa, sabe? A última, o último banho na banheira da casa. Sim, o último churrasco. O último churrasco. O último mergulho gelado agora no inverno. A última trampa na casa. Aêêêêê! Eu terminei a primeira. Tipo assim, aquela ansiedade de mudar logo. E a gente entende também que mudanças são necessárias. E a gente tá super feliz, a gente não tá triste, a gente tá muito feliz com isso. Porque é importante pra nossa vida, pra gente viver nossas caras. E outra adenda aqui, gente. Agora a gente vai poder voltar a comer pão todos os dias. Porque a gente não comia bom francês, porque era muito louco. O nosso maior, ó, já que não tinha uma padaria perto, gente. Pedi a Pela iFood, gente. Olha que humilhação, pedi pão pela iFood. E não é igual comprar na padaria. Mano, agora parecia que é uma coisa mais reggae, ó. Mais reggae music. No, no, no! Minha grande amiga já, com a cenografia, né. Que a gente tá fazendo dublagens, no Tiki and the Talk, nas redes sociais. Exatamente. Tô aqui, gente, anotando texto pra eu decorar. Que a gente vai fazer um que vai ser um recorde agora de fala. É, um recorde agora de fala. Gente, que série? Essa daqui, ó. Vem ler o nome aqui, gente. As always explored... Não sei se tá abreviado alguma coisa assim. Bom, e a nossa cameraman, Gladstone. Vai chamar pra gente, né. Vai ajudar a gente na dublagem. E é sobre... Como você se sente dublando. É tipo assim, dirigindo as maiores dubladoras do Brasil. Ah, é uma responsabilidade, né. Que foi cabida a mim, porque eu sou um dos melhores diretores. Seu fracasso é você mesmo. Carrega nas costas. Para de falar que a inveja é que eu tô de saco cheio. E é sobre isso, né. Seu peito. Meu peito, meu Deus. Enfim, porque a gente não gosta de só dublar. A gente gosta de colocar um look que combine com a cena. Tem que ter um... Como é que é o nome? Tem que ter um... Filling. Um feeling, tem que ter um núcleo. Tem que ter uma história na dublagem do tipo... Até porque a gente não tá começando. A gente não tá começando hoje, né. São anos de carreira, galera. Anos de carreira. Vamos ter que aceitar, gente. Olha, talvez eu precise de socorro, porque eu acho que eu tô ficando louca. Você queria me falar sobre isso? As pessoas tão cantando. Pra mim, um bairro inteiro acabou de cantar toda uma música dos Beatles pra mim. Perguntinha. Por acaso, inalou ou ingeriu alguma coisa que veio de uma loja medicinal? Não, eu só sei que numa hora eu tava fazendo ressonância e na outra... Desconhecidos cantaram John Lennon pra você. Cantaram pra mim outras vezes pra eles mesmos. É como se estivessem cantando em voz alta o que pensavam. A mesma coisa. Em conjunto. Isso faz sentido? Não. Mas eu sou mente aberta e estou disposta a entender. Talvez você esteja num plano superior ao nosso. Talvez esteja tendo uma visão especial do que os outros pensam. Se for o caso, por que não tá cantando pra mim agora? Garota, eu tô chapadona. Não tem nada passando na minha cabeça. Muito que boa tarde, brasileiros. Olha quem apareceu aqui nesse vlog. Brasil, ontem eu não apareci assim no vídeo. Porque eu tinha saído e eu fiz. Mas hoje, apareci muito linda, muito garota. Estou aqui pegando uma vitamina D. As meninas estão aqui no quarto. E hoje iremos visitar uma casa. Essa e a Márcia. Vai eu e a Márcia. E vai ser sobre. Não, gente, essa casa, ela é babadeira. Isso elas não vão poder ver, porque a mulher tá morando lá ainda. Mas elas vão chegar e talvez pode ser essa casa, né? Ai, gente! Juro, ela é linda. A gente vai lá ver hoje qual vai ser o proceder, qual vai ser o babado. E vai ser sobre. E vai ser sobre. E ó, rosa ansiosa, amiga. Muito, tô até colocando a minha meia pra poder pisar fofo no chão. Vou me trocar. E é isso, ó. Recebemos uns mimão, né, mana? Olha! Tô passada com a Rexona, gente. Olha o tanto de coisa que eles mandaram. E a gente ama, viu? Que a gente precisa de tanto disso. Amiga, já bem passei aquele rosa pra tirar o cheiro de morte debaixo do braço. Sim. Veio um cofrinho onde eu tô fazendo a minha contribuição aqui, ó. Com as moedas, tá feito. Vamos colocar? Ela deixou colocar no cofre. Prosperidade. Ó, muita saúde. A primeira vontade que der de iFood vai é quebrar esse cofre. Apesar de que a gente não tem moeda, né? É, a gente não tem moeda. Porque a gente tem moeda muito... Ó, isso que é o nosso iPhone 12 Pro Max. É verdade, que a gente gosta de guardar tudo na capinha, tá? O celular e o RG também, né? Vamos terminar esse vídeo? Vamos dar tchau? Vamos, porque a gente tem muita coisa pra fazer hoje, né? O próximo vídeo... Vai ser já, o próximo. O próximo vídeo é da casa, das casas. Vocês vão querer morrer, gente. Porque vocês vão ver já as casas que a gente vai visitar. E depois reforma. Gente, vai ser aquela loucura de mudança, de reforma que vocês gostam. A gente já vai daqui, ó, gravar outro. Vai ter muita janta pra eles toda segunda, quarta e sexta, hein? Segunda, quarta e sexta, às oito horas da noite. Ai, que chique, né? Vem pro Camus TV. E é sobre, ó. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal, baby. Segue a gente em todas as redes sociais, tá aparecendo aqui na tela. E comenta bastante, né? E comenta bastante, ativa o sininho. E não esquece, segunda, quarta e sexta, às oito horas da Moção das Pagas. Aqui, irmãs da obra. E afins, viu, gente? Um beijo! Tchau! 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 Tchau, tchau.